A Rússia de olho nos novos ricos. Uma exposição de joias no Museu do Kremlin está deslumbrando os russos com um brilho milionário. Convites só para milionários. A exposição no Museu do Kremlin é a primeira que antecede o grande leilão de joias da Christie's, a mais antiga casa de leilões do mundo. São 100 peças desenhadas pelos mais conceituados joalheiros, como Van Cleef & Arpels, Bulgari e Cartier. Os preços iniciais variam de 50 mil a 340 mil dólares. A joia mais cara é este diamante em forma de coração de 50 quilates, que poderá receber lances de até 1 milhão de dólares. As peças vão ser vendidas no mês que vem em Genebra, na Suíça, mas antes disso ainda vão ser exibidas em Hong Kong e Nova York. Na Rússia comunista, as casas de leilão internacionais só negociavam com galerias e museus do Estado. Mas o recente crescimento econômico do país está produzindo uma nova geração de colecionadores. E os leiloeiros agora apostam na fortuna dos novos ricos do capitalismo russo para expandir o mercado das artes. A Rússia comunista, as casas de leilão internacionais só negociavam com galerias e museus do Estado. Obrigado.